Oi gente, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é como diminuir os gritos das aves. E aí, né gente, como fazer o periquito australiano parar de gritar demais? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer? Bom, é sobre isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. Gostaram do tema do vídeo? Então já deixem o like de vocês aí pra mim. Aproveitem, se forem novos por aqui, já se inscrevam aqui no canal, já cliquem no sininho aqui embaixo também e ativem as notificações, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo vocês vão ficar sabendo e toda semana tem vídeo novo pra vocês aqui no canal. Aproveitem também e já me acompanhem lá nas redes sociais e agora venham comigo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que aves gritam. É uma forma delas se comunicarem, então sim, aves gritam, mas não o tempo todo. Então se a sua ave grita muitas vezes ao dia, se ela passa a maior parte do tempo dela gritando, é porque alguma coisa tá acontecendo e você precisa observar a sua ave pra entender o que ela está querendo te dizer ali naquele momento. É muito importante ter uma rotina, um manejo correto com a sua ave. Muitas vezes as aves acabam gritando demais aí por falhas no manejo. Vou falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Elas também gritam por vários motivos diferentes que eu vou falar pra vocês aqui. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer pra ajudar a diminuir os gritos das aves. Bom, gente, os periquitos australianos, eles gritam ali principalmente de manhã, né? Porque é o horário do dia que eles estão mais ativos. Principalmente se passar algum bando de aves gritando ali. Então eles vão tentar se comunicar também e acabam gritando de volta. Os periquitos australianos também gritam por tédio se eles estão sem o que fazer, né? Se eles não tem com o que ocupar o tempo deles, se você não interage com eles ali com frequência. Então eles também gritam pra chamar a atenção do tutor. Então se eles passam longos períodos sozinhos ali na gaiola, eles gritam mais também. Eles gritam pra tentar fazer você entender que eles não estão gostando de alguma coisa. Ou que eles precisam de algo, né? Que eles estão com fome. Então pra você colocar ali, né? As sementinhas ou a ração deles. Eles gritam por estresse também. Por excesso de barulho, né? Então se eles estão ali em um ambiente com muita gente falando, falando alto. Ou com TV ligada, som muito alto. Eles vão gritar também. Então situações estressantes levam a ave a gritar mais. Luz acesa até tarde também faz com que os periquitos australianos gritem mais. Porque eles já estão cansados. Eles já querem dormir. Então eles vão gritar mais. Por isso é muito importante o manejo correto, né? Se você coloca a sua ave pra dormir tarde, ela vai gritar mais. Se ela dorme pouco, né? Não dorme o tempo suficiente que ela precisa. Então assim que escurecer, você já tem que colocar a sua ave pra dormir. Eu já vou falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Bom, os periquitos australianos também podem gritar quando eles estão com medo. Então é muito importante que você sempre observe o que está acontecendo ali no momento que a sua ave está gritando. Então sempre vá observar ali porque ela está gritando. Ela pode estar com medo ali de alguma coisa que possa estar na gaiola dela, algum inseto. Então sempre observe a sua ave. Além disso, se você tem um periquito australiano manso, ele também pode gritar porque ele quer interagir com você. Ou porque ele quer sair da gaiola pra poder voar. Eu já vou falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Bom, gente. Agora eu vou falar pra vocês algumas coisas que a gente pode fazer pra ajudar a diminuir os gritos das aves. Então vamos lá. Bom, é muito importante que você interaja com a sua ave. Então faça companhia pra ela, sabe? Pra que ela não se sinta sozinha. Passe a maior parte do tempo com ela. Dedique o seu tempo à sua ave, sabe? Distraia ela. Ocupe o tempo dela. Converse com ela também, sabe? Com uma voz calma, baixinha, de forma carinhosa. Dê atenção a ela. Mas um fator essencial é o descanso. A hora de dormir. A quantidade de horas que a ave precisa dormir. Então é muito importante que assim que escurecer, você já coloque o seu periquito australiano pra dormir. Então proporcione pra ele uma noite de sono tranquila. Pra que ele descanse a quantidade de horas que ele precisa. Já tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse assunto, né? Quantas horas as aves precisam dormir. Então vou deixar aqui nos cards pra você assistir. É muito importante que o local seja silencioso, escuro, sabe? Só com um abajur ligado, com uma luz amarela ali bem fraquinha mesmo. Só pra sua ave poder entender ali onde ela está, sabe? Nada de luz acesa, forte até tarde, tá? Nada de TV ligada, som alto, nada disso. Nada de pessoas conversando, pessoas passando, tá? O ambiente precisa ser silencioso, tranquilo. Então assim que escurecer, você já deve colocar a sua ave pra dormir ali por volta das 18 horas. Até porque assim que amanhecer, a sua ave já vai acordar. E vamos a mais um fator de extrema importância que é a gaiola. Bom, gente, gaiolas pequenas, né? Acabam deixando a ave estressada, entediada. Então é importante que a gaiola seja espaçosa, uma gaiola na horizontal. Então a gaiola, né? Quanto maior, melhor. É muito importante que você proporcione uma gaiola grande pra sua ave, pra que ela se sinta confortável. E ainda relacionado à gaiola, é de extrema importância a limpeza da gaiola diariamente. Então limpe a gaiola do seu periquito australiano todos os dias. Ele não pode ter contato com as fezes, ele precisa viver em um ambiente limpo, seguro, confortável. É interessante que você compre uma gaiola que tenha ali uma grade separadora ali da bandeja, pra que a sua ave não tenha contato com as fezes. Bom, gente, mais um fator que ajuda aí a diminuir os gritos dos periquitos australianos é proporcionar pra eles uma visualização externa, uma visualização do céu, da natureza, através das janelas mesmo, tá? Mas muito cuidado, porque eles não podem ficar ali expostos ao sol, nem pegando vento, frio, nada disso. É só a visualização externa mesmo, tá, gente? E como a gente acabou de falar do sol, né, vão, o banho de sol é muito importante também, sabe? E é necessário que ele seja oferecido ali no início da manhã ou no final da tarde, nos horários em que o sol está mais fraquinho, 5 a 10 minutinhos. E aí você deve colocar metade da gaiola da sua ave na sombra e metade da gaiola da sua ave no sol. E sempre fique ali junto com ela. Também é essencial oferecer o banho pra sua ave, então você vai colocar água filtrada ali dentro da banheirinha da sua ave, água em temperatura ambiente e tem que ficar bem rasinho. E aí você vai colocar a banheirinha dentro da gaiola da sua ave e ela vai tomar banho ali se ela quiser. E é importante que você sempre ofereça o banho de manhã, porque ela vai precisar do sol ali pra se aquecer. E assim que ela acabar de tomar o banho dela, você deve retirar a banheirinha. Bom, depois do banho, você pode oferecer o banho de sol pra ela, como eu já expliquei aqui no vídeo de hoje. Já tem um vídeo aqui no canal de como dar banho, então eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir. E é importante que você não ofereça o banho em dias muito frios. Bom, é muito legal que você tenha uma rotina com a sua ave, pra que você não tenha uma ave ansiosa aí, sabe? Porque ela já vai saber o que vai acontecer ali durante o dia dela. Então estabeleça horários, a hora do banho, a hora do banho de sol, a hora de colocar a ração fresca pra sua ave, a hora de soltá-la pra que ela possa voar em um ambiente seguro, com portas e janelas fechadas. E se você ainda não tem uma ave mansa, já tem vídeo aqui no canal de como amansar periquitos australianos. Então eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir, porque é super importante que você crie um vínculo com a sua ave, sabe? Que você conquiste a confiança dela, pra que ela perca o medo de você. Bom, e como eu falei do voo, mais uma dica é incentivar o voo em um ambiente seguro, com portas e janelas fechadas, pra que a sua ave possa se exercitar, possa gastar energia, sabe? O voo é um exercício pras aves, além de fazer muito bem a saúde delas. Você também pode ensinar várias coisas diferentes pra sua ave, então você pode ensiná-la como subir no seu dedo. Já tem até vídeo aqui no canal sobre esse assunto, então eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Você também pode ensinar a sua ave como subir no seu ombro. Também já tem vídeo aqui no canal, então eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir também. Bom, gente, os periquitos australianos são super inteligentes, então eles precisam ser incentivados, né? Precisam ser estimulados. Além disso, coloque ração e água fresca pra sua ave todos os dias. Ofereça uma alimentação adequada, de qualidade pra sua ave. Então ofereça ração menstruzada para periquitos australianos. E você também pode oferecer sementes como petisco, brinque com a sua ave, invista em enriquecimento ambiental. Também é muito importante que você nunca grite com a sua ave. E é de extrema importância que você sempre leve a sua ave ao médico veterinário para que sejam realizados exames pra saber se está tudo bem com a saúde da sua ave. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já tem uma playlist aqui no canal somente sobre periquitos australianos, então já corram aí pra assistir. Um super beijo e até a próxima!